Olá rapaziada Ó, uma puxadinha aí galera Essa aí parece que é mais braba, hein? A bicha não vai abrir aí, ó A bicha não vai abrir aí A bicha não vai abrir aí Vou pendurar ali pra gente ver o que acontece Esse aqui é mais brabo, hein galera? A bicha não vai abrir aí 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 A fêmea dela que é amarelinha Olha lá a fêmea Chique E aí galera Esse vídeo aqui eu vou ter que cortar Pra continuar de novo, beleza? Beleza?